E aí, loucos por carros, beleza? Tudo jóia com vocês? Mais um dia, hoje é sexta-feira, faz tempo que eu não faço um videozinho dentro do carro, né? Notem uma coisa diferente de novo. É, quem conhece já, quem já me conhece vai saber a diferença, as coisas que eu atropelei a moto, né? Mas tudo bem. É, então quem me conhece aí já tá ligado qual que foi a diferencinha aí do... Logo no começo do vídeo. É, isso mesmo, estamos de volta aí com o escapizão esportivo no Azira. Então, está com o escape esportivo de novo, fato. Não aguentei, muito bom, da hora. Eu tava numa época que eu tava velhaco de tudo, vocês lembram, né? Que eu tava reclamando. Então, assim, eu tenho três novidades no Azira. A primeira vocês acabaram de ver. As outras duas vai ficar pra um próximo vídeo. Então, fiquem antenados aí. Liguem, galera, o alarminho aí de vídeo, tá? Porque não tá avisando o pessoal quando sai vídeo novo. Eu tô postando toda segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. E a galera não tá recebendo. Então, fica meio difícil. Mas, enfim, acabei de abastecer ele. O que eu ia falar pra vocês? Ah, e coloquei dois Perfect Clean também, né? Tá. Os dois Perfectzão aqui na mão. Já coloquei ele no tante. Vou jogar fora ali depois. Enfim, pessoal. Coloquei escape direto de novo. Não tá direto, na verdade. O que eu fiz? Esse carro tem dois intermediários e os dois finais, né? Um de cada lado. Eu tirei os dois finais. Fiz um cano reto, né? E tirei um intermediário, que é o intermediário da frente do Azira, né? Intermediário aqui da frente. E deixei um intermediário segurando. Então, assim, gostei muito. Ficou sem ressonância. Ficou muito bom. E mais pra frente, o que eu tô pensando? Tô tentando achar, né? Um abafador intermediário, tá? Não final. Grande. Um grande. O que eu tô achando são os curtinhos. Eu tô tentando achar um de inox grande. De uma marca boa. E aí, a HRE é difícil. A HRE não acha mais. Então, eu tô focando mais na Barenwald, tá? Barenwald. Não sei como é que vocês pronunciam isso, mas... Lusian, eu tô descartando porque só tem pequeno. E, meu, Lusian, experiências que eu já tive, assim... Não é que não foram boas, mas dura muito pouco, né? Acaba queimando a lã muito rápido. Então, eu vou... De fato, hein, né? De fato, eu vou colocar um intermediário esportivo. Foi até legal pra eu ter uma noção. Vai ficar um pouquinho mais alto que isso daqui. Só que vai ficar mais grave, né? Mais grave ainda do que já é. Então, vai ficar... Nossa, vai ficar muito louco. E não vai dar tanta ressonância, assim, como se eu tirasse diretão. Ou se eu tirasse o final. Por incrível que pareça. Só tirar o final dá uma ressonância do capeta, cara. É. Enfim. Nossa, eu tô... Ah, aliás. Tão me falando isso aí, ó. Tô com a gente ficar falando enfim, enfim, enfim. Enfim de novo, tá vendo? É... Então, eu vou colocar aí depois as novidades aí. Que nem eu falei pra vocês. São três novidades. Uma delas, vocês já estão vendo aí. Que é o escape direto de novo na criança. Que, mano do céu. É muito da hora, né? Nossa, é muito da hora. Enfim. Olha lá, de novo. Tá, tá. Agora eu tô falando de zoeira. Tá, então. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Primeira novidade aí do Azirom. E tem mais outras duas que são, ó. Da hora, da hora, da hora. Acredito que muita gente vai curtir, hein. Muita gente vai curtir. Muita mesmo. São duas alterações aí de bom gosto. Já tá no carro, tá? Calma que eu vou fazer vídeo. Eu não sei se vai tá aparecendo no vídeo alguma coisa aí. Mas, não sei se a galera vai reparar. Mas eu acho que não, né? Pela posição da câmera, talvez não. Então, fiquem antenados aí. Que tem novidade bacana na área, pessoal. Bacana na área. Beleza? Garelinha, tô indo embora. Pra casa. Curtiu um somzinho aqui. Queria só deixar vocês antenados. Pedir pra acionar aí a sireninha, hein. Apareceu aí o vídeo. Já vai estar no celular de vocês. E outra coisa também, né. Mostrar o escape também pra vocês, né, galera. O ronco aí. Depois eu vou fazer um vídeo do lado de fora. Enfim, né. Toda aquela... Aquela apresentação. Mas só pra falar pra vocês aí que... Estamos de volta. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. E curtam aí os vídeos da semana de dicas de oficina aí. Que eu vou estar sempre postando. Valeu? Abraço.